991 11 14 43 Olá Moni, pega pra mim emprestado o telefone por gentileza irmãozão eu quero mandar aqui, ô Gabigol, eu ia te mandar uma foto aí rapaz, pra você publicar pra mim, que é a parceria que você sempre faz comigo aí mas não deu tempo nosso amigo Serginho Costa alô Serginho, fenômeno lá do bairro São Pedro, é vizinho do Gabigol lá, ele gosta que fala Serginho da Tindolelê Festa aí eu faço propaganda aí ó, aí eu tô lascado alô Serginho Costa beijo pra você no seu coração querido, o sobrenome que eu coloquei foi pra minha conta também né, é só Serginho Serginho da Tindolelê Festa beijo pra você, felicidades nesse dia de aniversário, faz aniversário um dia bom hein, é só nasceu gente boa dia 25 boa tarde Nico, manda um beijo pros meus filhos, Christian Raik, ou Raik é, Kemeli e Teirlon Teirlon, só nome difícil hein olha Marco Antônio o que que você é amor, só nome difícil seu programa é nota mil meu nome é Kênia moro no bairro Santa Paula, o sertão do Rio Doce, é a Kênia, juntamente com o Marco Antônio que gosta de colocar nome difícil, só o nome dos meninos ó, Christian Raik ou Raik Kemeli e Teirlon Teirlon muito bom falando em nome difícil seu nome é Lamonier né Alves é duro Oi Nico, meu nome é Neuza moro em Campanaro Oi Neuza, como é que tá Campanaro aí? manda um abraço pros meus filhos aí em GV ah, estão aqui a Yara Adeilson Nodin e Flávia parabéns vocês são nota mil acho que é Adeilson Nodin né e Flávia são três filhos só próxima fala Nico, tudo beleza? espero que sim aqui é o Juliano Mohamed do Vila Mariana só passando pra deixar aquele abraço no melhor programa da hora do almoço vocês são mil e Nico manda parabéns pra mim hoje papai do céu me permitiu mais um ano de vida um abraço pra vocês e todos os telespectadores do BG o Juliano Mohamed completando 18 olha lá 18 aninhos mais um gente boa que nasce no dia 25 né dado aniversário da minha esposa que eu já me dei parabéns na abertura do Serginho meu grande irmão tá achando o que? só nasceu fera dia 25 e ele tá que nem nós olha lá máscara agora não que eu tô distante do Lamonier lá mas terminou o jornal aqui todo mundo com máscara dentro da TV Leste boa tarde Nico sou a Jéssica do Bairro Jardim do Trevo olha a cara de felicidade da minha bebê Laura de 4 meses assistindo o BG com a mamãe e o papai parabéns pela programação maravilhosa do jornal povo amo o Balan Geral né o Balan Geral ele é ele é demais eu tô aqui 5 anos e 5 meses quase 5 anos e 6 meses e recebo esse carinho cotidianamente próxima boa tarde Nico sou o Rafael Luiz do Atalaia tenho 10 anos e gosto muito do seu BG e gosto muito do BG ele falou seu não do BG você anota mil manda um abraço pra minha avó Conceição Deus te abençoe amamos você mas o BG é meu mesmo não é Lamonier é eu coloquei o seu aí não é Jardim meu jornal meu lá gosto muito do seu BG você anota mil manda um abraço pra minha avó Conceição Deus te abençoe amamos você Rafael Luiz 10 aninhos lá do Atalaia beijo no seu coração pode mandar mensagem se der tempo a gente lê ainda